Oi pessoal, meu nome é Luiz César, eu sou aqui do Tiradentes do Vilano Wine Beer e vim aqui para apresentar para vocês uma dica que é o Crispy de couve. Então a dica é não cortar muito fino para que ele não enrole bastante, também não muito grosso para que ele frite por igual. A dica importante também é o óleo sempre estar em uma temperatura de 180 graus, para que ela frite por igual e fique crocante e não fique encharcada. Fazer esse processo para poder deixar ela solta. Você não pode deixar ela muito tempo para que ela não escureça, mas também não pode deixar pouco tempo, porque senão ela não fica crocante. Então é rápido, você vai ser bem rápido para que ela não escureça, tá bom?